Vou mostrar para você hoje a carência do frango branco. Ele aqui é o Maradona e o Messi. Fica vendo. Onde eu for ele vai. Vamos. Vem. Vamos. Eu venho. Você vai comigo? Então vamos. Para, gente. Vem. Vamos ver, então. Então vamos para lá agora. Vai. Vamos para lá. Eu vou rapidão para lá. E chega primeiro até. Então vamos aqui. Vamos um pouquinho aqui. Vem daqui. Agora eu resolvi ir para lá. Vamos lá? Vou. Agora. Isso desse. Vamos embora, então. Vem. Vamos comigo. Vamos. Vem comigo, então. Vem. Vem. E aí, bichão. E você não vai vir? Não, agora vamos para lá. Eu resolvi ir para lá de novo. Vamos. Vamos de novo. Cara. Isso é complicado. Acho que eu vou para lá de novo. Vamos. Vamos. Vamos comigo. É isso. É, bichão. Vamos lá, comunheta. Opa. Vem. Agora a gente não saiu o reto escorrendo. Vamos. 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 Tchau, tchau.